Nos dias de hoje é importantíssima a preparação de um bom currículo. Não só na hora de montar no papel e incluir suas qualidades, evitar exageros e principalmente erros como os de gramática. Primeiro, eu acho importante a gente definir o que é o currículo. O currículo, ou currículo um víter, como costumam falar, é a apresentação da vida do candidato. É como se fosse o espelho da pessoa. O espelho da pessoa. E aí, se você pensar bem o que é esse espelho, esse espelho tem que refletir o melhor possível a verdade e a realidade. Às vezes, o candidato, ele faz, prepara seu currículo, mas comete o erro mais grave de todos, que é não pedir a alguém para fazer uma correção dos erros de português. E aí, o grande pecado do candidato é cometer erros de português no seu espelho, na sua apresentação. E aí, temos outros também, currículos muito longos. Hoje, admite-se um currículo de uma página, no máximo duas páginas. Admite-se também o currículo com você padronizar um tipo de letra, e às vezes vem, assim, uma verdadeira miscelânea de tipos de letra. Então, o formato do currículo, ele precisa ter um padrão. Não pode ter letras, nada colorido. Você tem que chamar a atenção para a sua experiência, para você, e não para a forma como aquele currículo está sendo apresentado. As pessoas que procuram um bom emprego, tem que saber o que quer e procurar a área que mais se adequa para a sua qualificação. Que maneira mais certa de montar um bom currículo? A pessoa sabendo montar, né? Ir na house, pedir a pessoa para montar, colocar em várias lojas, né? Porque hoje em dia, muita pessoa tem que ter estudo para trabalhar em algum lugar, né? O que você acha que não pode faltar no currículo? Ah, eu acho que, em primeiro lugar, um telefone de contato, um endereço, uma foto e os dados das pessoas. Existem pequenos detalhes que são essenciais, que não podem faltar no currículo. Não pode faltar no currículo os dados pessoais, bem sucinto, nome, endereço, telefone, e-mail, que é para poder fazer contato. Agora, não coloque, não precisa colocar números de documentos. Isso é depois. Não pode faltar no currículo o seu objetivo. Qual é o cargo que você se interessa? Qual é a área de interesse sua? E aí, não pode faltar também a sua formação. Agora, não precisa colocar que fez ensino médio se você já tem faculdade. Porque se você tem faculdade, você já fez o ensino médio. Então, às vezes, fica repetitivo e vai perdendo tempo do analisador de currículo. Não pode faltar também a sua experiência profissional, bem sucinta, bem sucinta, em breves palavras. E não pode faltar também a sua experiência, pelo menos nos últimos oito anos, o que está na sua carteira. e comece pelo último emprego. Mas coloque data. Infelizmente, alguns candidatos colocam a empresa, colocam o cargo, mas não colocam o tempo que ficou, não colocam a data que entrou nem que saiu. E aí, a gente não pode mensurar a experiência da pessoa e prejudica muito. vêem essa一定質ão. não egy da lágrпол tacticão. Fui falar.